Fala comigo, tudo bem com vocês? Gente, semana santa chegando. Quem vai vir para esse feriadão? Quero saber como é aqui embaixo. Olha só, choveu, né? Vocês estão sabendo, né? Choveu muito aqui. Não muito, muito, muito. Estava com previsão de muita chuva, choveu mais assim. No Rio de Janeiro, na região serrana também. Infelizmente choveu demais. No Rio de Janeiro choveu, na Baixada. Mas aqui em Arraial do Cabo não caiu a chuva prevista, tá? Choveu, infelizmente deu ali a chuva de raio. Mas não choveu o previsto. E, graças a Deus, está com previsão de sol. Olha o sol saindo, ó. Deixa eu mostrar para cá. Olha que céu bonito, gente. Céu lindo. Está muito bonito agora. Finalmente o sol saiu, graças a Deus. Ontem, terça-feira também. Fez um solzinho gostoso pela manhã. E está assim a previsão do tempo, tá? Até esse feriado eu vou falar como que vai estar quinta, sexta, sábado e domingo. Mas eu já vou adiantar que é a partir do dia 1º de abril. E não é mentira. Tem previsão de sol para a semana toda, graças a Deus. Mas como eu falei para vocês, ó. Para cá, sol, dia lindo. Eu vou mostrar para vocês a praia. Porque a praia está interessante hoje, tá? Porque a maré está super baixa. Está com essa faixa de areia enorme aqui na prainha. Estou na prainha. Ui! Deixa eu andar aqui, mostrar para vocês de perto. E falar se a água está boa ou não. Tem muita coisa interessante para poder falar com vocês nesse vídeo, tá? A programação da Semana Santa. Vai ter festival da Lula, como eu já mostrei, né? No vídeo do Mangara. Ai, a água está boa, tá? E agora nem de ir, nem de ir, não. Mas está boa. E a galera já está na água, ó. Graças a Deus, né? A pessoa estava só querendo solzinho, mas ela parece que está bem transparente. Eu vou naquele canto lá, que aí a gente vai conseguir ver a transparência dela de fato. A gente vai conseguir ver de cima. Mas daqui, ó, já está dando para ver que está. Então, gente, tem programação especial. Semana Santa tem muita coisa para você fazer além de praia, tá? Principalmente à noite. Vai ter o festival da Lula. Como eu mostrei, tem até praça especial do Mangará, né? Delícia! Ah, tem Lula com pimenta, tem Lula com camarão, com queijo, com requeijão, né? Com catupiry, enfim. Está muito gostoso os pratos do Mangará. São deliciosos. Mas vai ter outras opções também, tá? Vai ter barraquinhas lá na Orra da Praia Grande. É lá que acontece o festival. É lá também que fica o restaurante do Mangará. Mas eu queria falar para vocês que os pratos, eles estão todos. R$35,00 é um valor. Vai ter show, vai ter muito legal mesmo. Vai ter área coberta. Então, se chover, não tem problema, tá? A chuva não vai atrapalhar o seu passeio. O festival da Lula começa amanhã, quinta-feira, dia 28 de março. Para finalizar março aí. E aí, ó. Recomendo que vocês irem lá, tá? Festival da Lula. Vem muita gente começando. Ai, não gosto de Lula, não gosto de Lula, gente. Lula é um prazo tradicional daqui. Eu comi pela primeira vez aqui e amei. Meus pais não são muito fãs. Mas eu acho que eles não comeram no lugar certo. Porque é muito gostoso. Então, eu acho assim. Mesmo que você ache que não gosta, prova. Prova para saber. E depois vocês comentam aqui embaixo, tá? Se gostaram ou não. Porque, principalmente do Mangará, não tem como não gostar não, viu? É muito bom lá. E aí, olha só. Para cá, a água está mais agradável. Não dá para geladinha para o Lula, não. Está melhor para cá. A cidade ainda está vazia. Mas a galera, acho que vai começar a chegar a partir de amanhã à noite. Ou sexta-feira mesmo, né? A galera se programa. Cara, muito bom. Tem uma galera fazendo snorkel ali. Esse cantinho é ótimo para fazer snorkel. E mesmo que o dia esteja nublado, faça a snorkel, tá? Porque, provavelmente, vai estar mais clarinha ainda a água. Por incrível que pareça. Para fazer mergulho de cilindro também. Primeira vez que eu fiz mergulho de cilindro aqui em Arraial do Cabo, estava nublado. Igual hoje. Igualzinho hoje. Gente, não é que o sol está saindo? Está surpreendendo aqui. E aí, como eu estava falando do mergulho de cilindro, eu fiz quando estava nublado e foi sensacional. Aqui no cantinho da Prainha, para lá, quase praticamente não tem, né? Não tem mesmo. Para cá ainda tem essas algas aqui, mas é algo super natural, né? Quem assistiu meu vídeo de Porto Seguro, que eu postei ontem, até mostrei que lá também tem, né? Essas algas, assim, quando dá uma ressaquinha. Aqui na região estava de ressaca. Só mexendo na Praia Grande. Então é normal que a maré traga. Mas já está limpando. A parte de amanhã ou depois já vem ter mais nada aqui. Não é prejudicial à saúde, tá? Vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Olha, gente, como é que está. A maré está baixinha. Várias vezes já mostrei para vocês a água chegando ali, né? E hoje, olha só, está aqui embaixo. Agora vamos subir ali, ó. Aquela trilha. Aquela trilha aqui vai dar graçainha. Vamos mostrar para... Nossa Senhora, embolei tudo. Está mostrando para vocês. De cima. Dez e meia da manhã, parece que eu já bebi, né? Nem bebi. Está doido, só bebi café. Deixa eu colocar na tela aqui para vocês. Alguém comentou aí no vídeo que queria saber a programação da Semana Santa, né? Da Igreja Católica. Não só do festival, de festa, mas... Muita gente que vem gosta de visitar a Igreja Católica. Vários turistas. Eu acho isso muito legal. Eu sou católica também. Mas, enfim, tem outras igrejas aqui também, tá? Tem a Igreja Evangelica aqui na cidade. Eu tenho certeza que você também pode encontrar a sua igreja por aqui, tá? Mas vamos lá. Como me perguntaram da Igreja Católica, eu vou falar da Igreja Católica porque já saiu a programação também, tá? Se você é de alguma outra igreja, pode comentar aqui. Caiu qual igreja você é, essa da Batista, Lagoinha, enfim, Bola de Neve. Essas eu sei que tem aqui. Lagoinha eu só vi em Cabo Frio. Acho que aqui ela não tem. Mas aqui tem a Igreja Batista, Assembleia, Bola de Neve. Se eu não me engano também, é de igreja de 27º dia. Enfim, mas aí se você quiser saber a programação, né? Eu não sei como é na Igreja Evangelica, porque como eu falei, eu sou católica. Comenta aqui embaixo que aí eu tento procurar o Instagram ou alguma outra rede social, Facebook, que tem a programação e eu coloco aqui pra vocês, tá? Ou coloco lá no Instagram também, segue lá, arroba Cadê a Rebeca. Mas enfim, na Igreja Católica é muito tradicional fazer o teatro, né? Da Paixão de Cristo. Então vai ter sexta-feira, 7 horas da noite, na igrejinha histórica, né? Na igrejinha Nossa Senhora dos Remédios, lá na Praia dos Anjos. Geralmente é sempre lá em frente mesmo. Vai ter. Tô querendo ir, então vou marcar presença lá. Porque toda semana santa eu viajava, então eu não conseguia assistir daqui. Mas eu sempre acompanhava pro Facebook, que eles fazem transmissão ao vivo, né? O pessoal da prefeitura, o pessoal da Igreja Católica, né? Então, esse ano eu vou ter a oportunidade de ver de perto. Eu tô muito afim de ver, que eu gosto muito, inclusive, quando eu era lá em Santa Luzia, eu até participava, né? Dos teatros também, da procissão, enfim, adorava. Mas vai ter também programação em Monte Alto, vai ter programação na Matriz, que é a Igreja Nossa Senhora... Não, Igreja Sagrado Coração de Jesus, que fica na entrada da praia, mas ainda é considerada praia grande, né? Pra você acessar o endereço, eu vou deixar aqui embaixo na tela pra vocês, pra vocês saberem onde é. Mas eu já vou adiantando que é isso mesmo. É na entrada da rua da prainha ali, perto do ponto de ônibus, perto da padaria, perto da farmácia, tá? É bem que você chegando na cidade, tem uma pracinha à direita. A igreja à esquerda, ela é redonda, é muito fácil de ver ela. E também vai ter a programação, como eu falei, né? Além do teatro, vai ter missa na Igreja Nossa Senhora... Aliás, é isso mesmo. Igreja Nossa Senhora dos Remédios, que fica na Praia dos Anjos. E programação em Monte Alto também. Então, se você vai ficar nos distritos, ou se você mora nos distritos, saiba que vai ter. Tô deixando na tela aí toda a programação, tá? Mas também tem lá no Instagram da paróquia. É, Sagrado Coração de Jesus. Agora, vamos subir aqui? Ainda falta falar a previsão do tempo, né? Meu Deus, que jornal informativo que está esse vídeo hoje. Muita coisa importante. Olha só, olha as baratinhas de praia. Gente, isso aqui não é barato comum, não, tá? Não fala que é baratinha de praia, isso aqui é super normal. Em beira de praia. Vamos subir aqui. Ui! Eita! Tô bem doura aventureira, hein? Ui! Tem que cair filmando e fazer angustrilha. Vou botar meu chinelinho aqui. E foi! Olha aí! Agora a gente consegue ver de cima. Daqui da trilha não tão perto, né? Tá aqui do início da trilha porque o mar tá baixo. Mas a água tá clarinha. Tá dando pra chegar a pé nos corais. Ou seja, você não precisa mergulhar muito fundo pra chegar nos corais, não. Ó, o pessoal tá ali, tá com a água na cintura. Só de abaixar, você vai conseguir ver muitos peixes e provavelmente tartaruga. Cara, hoje tá top pra mergulhar. Tô impressionada. Ó, até troquei aqui o equipamento. Tô com o celular agora. Porque ele consegue dar zoom. A GoPro não filma porque eu falo que tá transparente, mas de GoPro não dá pra ver, né? A galera mergulhando ali, ó. Gente, tá muito rasinho. Ai, que vontade de mergulhar que eu fiquei hoje, cara. A galera ali mergulhando, ó. E aí, ó. Os abatroses estão ali também. Ui, que bonitinho. Uma gracinha, né? Que legal. Tá muito bom aqui hoje. Agora vamos à previsão do tempo, que eu sei que vocês querem saber, né? Quem vai pra Semana Santa. Olha só, gente. Chuva, de acordo com o Indiguru, tá? Que é um site que a gente recensei de falar aqui, mas pra quem tá chegando agora, vai ficar sabendo também. É um site que os marinheiros usam aqui, né? O pessoal que faz passeio de barco, que precisa ficar mais atento com a previsão. Até mesmo oferecer segurança pra sair com o barco, né? Tenha também a fiscalização da marinha. Usam. Todo mundo aqui na cidade tá bizarro. O Indiguru. Porque ele é o que erra menos, tá? Vou falar que é a cerda mais não. Ele é o que erra menos. Geralmente os sites de previsão do tempo costumam errar e erram muito. Eu mesma, agora que eu fui pra Porto Seguro, eu achava que era mais do que em Rael. Não, olha. Acho que em qualquer cidade litoral é assim. E agora que eu fui pra Porto Seguro, tava dando chuva pra uma semana. Fiquei lá oito dias, tava dando chuva pra tipo cinco, seis dias. Pergunta quantos dias choveu. O último dia, a tarde somente. Não caiu uma gota de chuva em outro dia. Fez muito, muito sol, muito calor. Enfim. Acontece, né? Teve gente me perguntando também se é normal chover em março. Eu disse que, respondi, finalzinho de março sim. Eu sei que eu divulgo muito falando que março é excelente e tal. Realmente é muito bom. Mas no final de março é comum cair essa chuvinha, como já dizia aquela música, né? São as águas de março fechando o verão. É mudança de estação, né? Agora a gente tá no outono e é normal acontecer isso, tá? Então vamos lá. Como que vai ser a previsão do tempo pra Semana Santa e pra semana que vem? Gente, eu tive que dar uma pausa porque meu braço tá doendo. Tô segurando. Malhei braço, ó. Tá foda. Eita, deixa eu trocar de braço aqui. Vamos lá. A previsão do tempo é que só deve chover na quinta e sexta-feira à noite e de madrugada, tá? Só na sexta, só no domingo e a partir de segunda-feira muito sol sem chuva. Glória a Deus. Parece que abril vai ser sensacional, principalmente no início, né? Que é quando a gente ainda consegue ver a previsão. A gente não consegue ver a previsão pra muito pra frente não, tá, gente? Tipo assim, ai, 25 de julho vai chover? Não sei. A gente vai ficar sabendo quando tiver na semana. Dois, três dias antes a gente acerta com mais precisão. O site, né? Acerta com mais precisão e a gente passa pra vocês. Porque não é a gente que prevê o site. Tem meteorologistas trabalhando nisso. Mas, como eu disse, o Indiguru é o que erra menos e é o que tá previsto com o Indiguru. Então vamos torcer aí pra que não atrapalhe, né, o festival de Lula e nem a praia de vocês, né? Que eu sei que vocês vêm pra isso, pra curtir praia. Então, ai, é merecedor, né? A gente que espera o ano todo. Tem que fazer sol, ai, pelo amor de Deus. Vamos colocar o sabonete no telhado, fazer uma superdição. Ai, não se preocupem com frio, tá? Porque tá muito calor, muito quente. Principalmente porque não tá ventando e não tá com previsão de vento nos próximos dias, ó. Fazendo noção, ó, da roupa da pessoa. Tô sentindo muito, muito calor. Gente, ó, então, um beijo. Fiquem com Deus. Se gostaram dessa informação, se gostou do canal, se inscrevam, tá? Deixem seu like. Ai, gente, deve faltar umas 50 pessoas pra gente atingir aí uns 40 mil inscritos, tá? Quase! Gente, obrigada pra você que se inscreveu. Se você não se inscreveu, se inscreva. Vem participar com a gente aqui, né, dessas 40 mil pessoas, dessas quase 40 mil pessoas. Eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer um pouquinho mais de Arraial do Cabo e de outros lugares também. Mas eu mostro mais aqui porque eu moro aqui. Beijo! Com Deus! Tchau! Tchau! Tchau!